Pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho. Pode ser feito nas cores do Natal ou com outras cores. O caseado pra fazer ele tem que ser contados com múltiplos de seis, mais três espaços no início da carreira. Vou deixar fixado a quantidade de caseado pra qualquer tamanho de pano no primeiro comentário deste vídeo. Ele é um barradinho feito com cinco carreiras, mas apesar de ser feito com cinco carreiras, ele é um barradinho super econômico. Então, eu vou utilizar pra fazer a amostra dele. Linha verde e linha vermelha, porque eu não tenho mais essa linha mesclada. Era só uma sobrinha, então não vai dar pra fazer a amostra. Aí, eu vou utilizar a linha vermelha. E essas linhas tem o tex 295 e a agulha é 1.75. Pode ser utilizado qualquer tipo de linha. Um pano de amostra que eu já fiz o caseado, eu deixo a aula dele também fixado no primeiro comentário. Junto com a quantidade do caseado pra qualquer tamanho de pano. Então, aqui nesse pano eu fiz três espaços no início e mais dois grupinhos de seis espaços. Vou fazer dois motivos. Meu caseado, ele é com três correntinhas de espaço, mas quem está acostumado a fazer com duas correntinhas e dá certo, pode fazer com duas correntinhas. Se for fazer só com uma cor, começa na frente do pano a primeira carreira. Como eu vou fazer com duas cores, eu vou começar no avesso do pano. Então, aqui no avesso do pano, eu amarrei a linha aqui no canto do caseado. E venho no mesmo espaço e vou subir. Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Dentro do primeiro espaço, eu faço mais dois pontos altos. No ponto do caseado, um ponto alto. No segundo espaço, dois pontos altos. No ponto, um ponto alto. No terceiro espaço, dois pontos altos. No ponto, um ponto alto. E eu fiquei com dez pontos altos aqui no início. Faço uma, duas correntinhas. Pulo um espaço e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo um espaço e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo o espaço e faço um ponto alto. Formando esses três quadradinhos. Vou repetir os dez pontos altos. Então, fiz um no ponto, dois no espaço. Um no ponto, dois no espaço. Um no ponto. Dois no espaço e um no ponto. Ficando assim. Completando os dez pontos altos. Vou fazer os três quadradinhos agora. Duas correntinhas. Pulo o espaço. Então, eu repeti aqui os três quadradinhos. Duas correntinhas. Pulei o espaço. Fiz um ponto alto. Duas correntinhas. Pulei o espaço. Fiz um ponto alto. Duas correntinhas. Pulei o espaço. Fiz um ponto alto. E aqui no final, eu vou terminar com os dez pontos altos. Como eu comecei. E como fiquei aqui no meio. Cheguei aqui no último espaço. Faço os dois pontos. E faço o último ponto no canto aqui do caseado. E esta é a primeira carreira no avesso do pano. Porque eu vou fazer com duas cores. Quem for fazer só com uma cor, começa na frente. Vou virar e vou fazer a segunda carreira. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas em cima do primeiro ponto alto. Vou pular dois pontos e faço um ponto baixo no ponto. Quatro correntinhas. Pulo dois pontos, um ponto baixo no ponto. Quatro correntinhas. Pulo dois pontos e um ponto baixo no ponto. Formando três alcinhas. Faço uma laçada. Pulo o primeiro quadradinho e venho no segundo. No segundo, eu faço um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas de espaço. E mais três pontos altos. Formando um leque. Sem fazer correntinhas, pulo o terceiro quadradinho e faço um ponto baixo no ponto. Vou fazer as três alcinhas. Então, quatro correntinhas. Pulo dois pontos. Um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo dois pontos e um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo dois pontos e faço um ponto baixo no último. Faço uma laçada, vou pular o primeiro quadradinho e fazer o leque no segundo. Vou pular o terceiro e fazer um ponto baixo no primeiro ponto. E vou terminar com as três alcinhas, como eu comecei. Então, cheguei aqui no final, fiz o leque. Um ponto baixo no primeiro ponto. Quatro correntinhas. Pulei dois pontos e um ponto baixo. Terminando com as três alcinhas. Vou virar e vou fazer a terceira carreira. Então, virei aqui no avesso do pano e vou fazer a terceira. Subo até o meio da alcinha com ponto baixíssimo. Subi até no meio, faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E na segunda, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo e fico com duas alcinhas. Faço uma, duas correntinhas. Vou pular o primeiro ponto do leque. E no segundo, eu faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo o terceiro ponto do leque. Venho no espaço do leque. Faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E faço mais um ponto alto. Formando aqui o ponto V. Aqui bem no meio. Faço uma, duas correntinhas. Pulo um ponto e venho no segundo ponto do leque. Faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo o último ponto do leque. Venho na alcinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho na segunda alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho na terceira e faço um ponto baixo. E fico com duas alcinhas. Uma, duas correntinhas. E agora vou repetir. Pular um ponto e fazer um ponto alto. Pular um ponto aqui no espaço. Um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto. E vai formar o ponto V. Desse lado, pulo o primeiro ponto. Duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo o último ponto e um ponto baixo na alcinha. Então, vou repetir o que eu fiz no primeiro. Então, repeti aqui o que eu fiz no primeiro. Duas correntinhas no espaço desse lado. Duas desse lado. E aqui no meio são três no ponto V. Então, terminei aqui com as duas alcinhas. Porque eu fiz um ponto baixo na primeira. Uma alcinha e mais uma alcinha. Ficando assim a terceira carreira. Agora, eu vou cortar a linha. Então, faço uma correntinha. E corto a linha pra arrematar a carreira. Vou voltar aqui mesmo no avesso. Vou voltar aqui no início. Nessa primeira alcinha. E vou amarrar a linha vermelha. Então, já puxei aqui por dentro da alcinha. A ponta da linha é só esconder depois atrás da mesma cor. Então, fiz apenas um nozinho. Deixei uma ponta não muito pequena pra esconder depois. Venho no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Na segunda, faço um ponto baixo. Ficando com uma alcinha. Nesse primeiro quadradinho aqui do espaço das duas correntinhas. Eu faço dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. No segundo espaço, dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. Dentro do espaço do ponto V, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer três também aqui no espaço. Mais dois pontos altos. E desse lado, ponto alto sobre ponto alto. E dois em cada espaço das duas correntinhas. E na alcinha, um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. E venho na segunda alcinha e faço um ponto baixo. Fico com uma alcinha. Como eu fiquei no início. Sem fazer correntinhas. Sem fazer correntinhas, já venho direto. Aqui no espaço, faço dois pontos altos. E no ponto, um ponto alto. No ponto V, dois pontos altos. Aqui no segundo, dois pontos altos. No ponto, ponto alto. No ponto V, dois. Três correntinhas e mais dois. E desse lado, ponto alto sobre ponto alto. E dois em cada espaço. Então, vou repetir o que eu fiz no primeiro. Então, cheguei aqui no último quadradinho. Fiz dois pontos altos. E venho na primeira alcinha. E faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E na segunda, um ponto baixo. E termino com uma alcinha. Como comecei, como fiquei aqui no meio. Vou virar na frente do pano e vou fazer a última carreira. Então, eu venho aqui no meio da alcinha. Cheguei aqui no meio, faço uma laçada. Venho no primeiro ponto aqui desse lado. Com a linha vermelha. Faço um ponto alto. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. E faço um ponto baixo em cima do ponto alto. Quem quiser fazer o picô, formou aqui um picô. Quem quiser fazer com menos correntinhas, pode fazer. Aí, agora, eu pulo um ponto e faço um ponto alto com o picô. Pulei um ponto, venho aqui no penúltimo, faço um ponto alto com o picô. Pulo o último, venho no espaço aqui das três correntinhas. E aqui, eu vou fazer três pontos com picôs. Um, dois, e três. Fiz o terceiro aqui dentro e já fiz o picô. Fiz o picô, já faço a laçada e vou pular o primeiro ponto desse lado. E vou fazer um ponto alto com o picô. Fiz o ponto alto com o picô. Pulo um ponto, faço um ponto alto com o picô. Pulo um ponto, faço um ponto alto com o picô. Pulo o penúltimo, e no último, apenas um ponto alto. Sem picô. E já venho na alcinha e faço um ponto baixo. Então, o primeiro motivo já está feito. Desse ponto baixo da alcinha, vou repetir tudo o que eu fiz no primeiro e aqui no segundo. Pular, fazer um ponto alto no primeiro ponto com picô. Pula um ponto e faz um ponto alto. Pulo o último aqui dentro, faz três pontos altos com picôs. E aqui, pula um ponto e faz um ponto alto com picô. Então, vou repetir o que eu fiz aqui e já volto pra terminar a carreira. Então, pessoal, cheguei aqui no final, vou fazer... Vou pular, fiz um ponto alto com picô, vou pular o penúltimo e no último apenas um ponto alto. Na alcinha, um ponto baixo. Faço uma correntinha, corto a linha, vou mostrar como ficaram os dois motivos. Então, essas pontinhas é só esconder atrás da mesma cor. Ficaram assim os dois motivos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.